Você que é viúva, será que tem direito à revisão do FGTS? Vem comigo neste vídeo para ficar sempre muito bem informado, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu vou responder essa aqui a dúvida, a dúvida de uma inscrita aqui no canal, que é a Silvia Fernandes. Ela pergunta, olha, o meu marido faleceu, eu sou viúva, ele trabalhou durante esse período, será que eu tenho direito, eu posso pleitear esse direito da revisão do FGTS para receber este valor? A resposta é sim, você como herdeira do seu marido, você tem todo o direito de pleitear este valor. É necessário que você entre com uma ação na justiça. Você pode buscar duas formas. Uma forma é a justiça gratuita, através do Juizado Federal Especial. Juizado Especial. Você vai entrar com esta ação, se o seu direito for de até R$ 66 mil, você não terá custo nenhum. Ou você pode optar por contratar um advogado. Vai depender muito das suas condições. O que eu recomendo é que você tente a via, que não tenha que pagar nada através da justiça gratuita. É necessário, obviamente, que você junte os documentos do seu marido, como carteira profissional, o RG dele, também o CPF, junto com a carteira profissional também o PIS, o extrato do Fundo de Garantia que você pode requisitar na Caixa Econômica Federal e também a certidão de óbito. Se você tiver um inventário, é interessante que você tenha também esse inventário, porque você pode também comprovar que você é a representante legal do seu marido para ter o direito de pleitear este recurso do FGTS e assim ter acesso a este valor, assim que ela for julgada pelo STF, que ainda não tem uma data definida, mas assim você garante o seu direito. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ajudar mais pessoas iguais a você, então aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de ampliar este debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo.